A espanha e a vecina terminou empatados. Depois da partida, o presidente Bichas bateu o sinal na cabeça de um fangol. O David de Aléio estava chato de edição. Ouvir por um burra, o presidente Bichas, o presidente Bichas. Nossa senhora! A gente tem um mal de 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 um mal. Tchau, tchau. 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 Tchau.